tá estudando para o concurso do tj são paulo está sofrendo com raciocínio lógico está pensando em desistir por conta dessa matéria pessoal será que vale a pena você desistir por conta desse motivo hoje eu vou te ensinar que você é capaz de aprender com as dicas pra você fechar rlm com esse alô você vai ter diversas dicas pra você fechar realmente gabaritar raciocínio lógico eu sou o professor renato oliveira e ao longo de 15 anos junto com o meu amigo professor marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico e nesse vídeo você vai aprender algo sensacional que vai ser diferencial na sua preparação e na transformação na realização desse sonho antes de começar inscreva se nosso canal e ative o sininho se você quer realmente aprender raciocínio lógico que todo dia tem vídeo aqui no nosso canal então simbora lá começar com o caso de sucesso da juliana porque nesse momento você deve estar se perguntando por renato será que isso serve para mim será que funciona funciona você é capaz assim como a juliana olha só olá queridos professores quero deixar aqui um agradecimento e relatar que esse investimento esse é o pensamento correto foi sem sombra de dúvidas um dos melhores dos últimos tempos pois me aproximou da matemática de maneira muito agradável sendo que quando é o dia da matemática eu não corro mais medo corre para acertar as questões juliana rodrigues de lemos juliana muito obrigado aí nós ficamos muito felizes em saber que o método mpp transformou você não corre mais medo você corre para acertar as questões o próximo eu tenho certeza que será você tem certeza disso tá então minhas redes sociais estão aqui aqui também a rede social meu instagram meu facebook troco like sigo de volta redes sociais no marco instagram e facebook e vamos ao que interessa né e eu te prometo que se você assistir até o final eu vou te dar um link para você assistir uma aula completa de um assunto que com certeza estará na sua prova então vem comigo até o final também baixo material da aula que está aqui embaixo em algum lugar tem o material da aula baixa porque assim você entra na nossa lista vip e recebe conteúdos exclusivos então simbora lá a afirmação canto e dança tem como uma negação a afirmação contida na alternativa então canto e dança ele quer a negação de canto e dança galera primeira coisa você tem que ter na mente olha pra cá esse é o momento primeira coisa para negar o e olha o que você tem que fazer vem comigo negar botar de azul né negar o e né negação do e você faz isso daqui você troca troca pelo ou e nega e nega todo mundo tudo bem então pra negar o e que que você faz fala pra mim troca pelo ou e nega todo mundo tá então vamos lá canto e dança primeira coisa que vocês vão fazer é trocar o e pelo ou correto depois disso você vai fazer o que vai negar todo mundo canto vai ficar não canto dança vai ficar não dança então como é que fica a negação disso não canto ou não dança tudo bem é assim que fica qual letra tem isso daí letra a não canto e tá fora b canto ou não dança não não dança ou não canto renato tá invertido gente pode qual é o gabarito letra c tudo bem o único conectivo que nós não podemos trocar a morda ali é o conectivo c então se no ou ele trocou a ordem sem problema zero trauma marco v da vitória na letra c churibola essa é a resposta correta da letra c não dança ou não canto maravilha e tranquilo nem olha as outras e vai ser feliz aprendeu mas genato eu aprendi também que a negação do e pode ser o sentão pode você pode usar o sentão e usar o mané mas qual é que mais cai essa daqui lá no nosso curso nós ensinamos o passo a passo para você gabaritar absurdamente vamos seguir aqui e simbora próxima questão então considere a seguinte afirmação todo funcionário público é concursado alternativa que apresenta uma negação lógica para afirmação é entendeu assim no método MPP nós sempre falamos que uma das primeiras coisas que nós ensinamos no método é método dos cinquenta que que é método dos cinquenta Renato olha pra cá método dois cinquenta mas Renato o que é método dos cinquenta galera método dos cinquenta consiste em você sublinhar porque só de você sublinhar você já resolve cinquenta por cento da questão porque cinquenta por cento da questão é você identificar o que o problema quer correto e aqui ó já identifiquei a negação por isso que eu vou sempre sublinhar e a negação de qual conectivo de qual aqui a proposição categórica né de qual proposição do todo galera quem é da família MPP já tá ligado no macete aqui do método pra gente negar o todo mas se você não é seja bem-vindo vamos aprender sempre que você for negar o todo o macete é esse aqui ó vai negar o todo tem que usar esse macete peia mas não tudo bem peia mas não tem que usar esse macete tá o p é pelo menos um o e é existe um o a é algum o não é pra negar para você lembrar para você lembrar que tem que negar a segunda parte tudo bem todo funcionário público é concursado você pode transferir é substituir por qualquer um dos três o pé ou o todo tá então você pode quando você vai negar você tira o todo bota alguém do pé e nega ó aqui no verbo ó é concursado vai ficar não é aí como é que pode ficar essa negação pelo menos um funcionário público não é concursado existe funcionário público não é concursado algum funcionário público não é concursado tudo bem qualquer um deles agora letra a nenhum funcionário público é concursado tá fora nenhum tá fora não existe tá fora letra d existe funcionário público que não é concursado certíssimo qual é o meu gabarito letra d porque ele usou o e do pé né usou aqui o e do pé ou existe e negou a segunda parte então qual é o meu gabarito letra d v de dado tá aí a resposta a marca e o v da vitória simbora fazer a próxima vamos lá próxima questão vamos lá Luiz José e Mauro são amigos e cada um deles pertence a um partido político diferente os partidos são partidos dos operários dos esforçados e dos professores dois dos amigos são candidatos a vereador e um deles é candidato a prefeito na cidade onde mora o partido dos operários não escreveu candidato a prefeitura Mauro mora perto do amigo que pertence ao partido dos operários que é um dos candidatos a vereador Luiz não é gentil calma aí para tudo toda a questão que te dá os nomes né os nomes né e te dá várias informações cada um com ó te dá os nomes e cada um com uma ocupação e começa a te dar um monte de informação entre eles o problema é de associações lógicas então o que a gente vai fazer a gente vai montar uma tabelinha tá nessa tabelinha de preferência aqui ficam os números os nomes perdão Luiz José e Mauro e aqui em cima a gente vai botar os partidos e o cargo né primeiro é partido dos operários botar operário depois é dos esforçados depois dos professores e aí tem o cargo vereador um vereador dois e prefeito não é isso? porque tem um vereador um vereador dois e prefeito tá legal? então simbora lá tudo bem? agora vamos lá vamos combinar um negócio onde a informação for verdadeira a gente vai botar sim tá eu trabalho com sim não onde a informação for verdadeira a gente bota sim onde ela for falsa não tá legal? então vamos lá comigo aqui ó o partido dos operários não escreveu o candidato a prefeitura então vou deixar o operário não prefeitura então o operário é vereador tudo bem? agora nesse momento não diz muita coisa vou te sublinhar Mauro Mauro mora perto do amigo que pertence ao partido dos operários opa o que que eu consigo tirar daí? que o Mauro não é do partido dos operários ok? Mauro não é do partido dos operários primeira coisa que eu tiro porque se ele mora perto do amigo ele não é tá? que é um dos candidatos a vereador beleza Luiz não é candidato a vereador então Luiz e vereador não e não então ele só pode ser prefeito sim agora vem a coisa o mais importante aqui pessoal toda vez que você colocar sim você deve colocar não na linha desse sim e não na coluna então aqui ó não na linha já tem não na coluna tudo bem? não é candidato a vereador então ele é prefeito tá? nenhum dos filiados do partido dos esforçados quis ser candidato a prefeitura então ó esforçado não tem prefeitura então vamos lá o Luiz é da prefeitura então ele não é do esforçado show de bola? a partir das informações é possível concluir corretamente ai meu deus faltam as informações vamos lá ó o partido dos operários não escreveu o candidato a prefeitura opa o Luiz é da prefeitura então ele não é a dois operários ele é a dois professores sim ou não? sim aqui não na linha não na coluna e aqui ó se você reparar tem um sim viu? sim não na linha não na coluna e aqui é sim show? ó uma metade já foi tudo bem? aí ó o partido dos operários não escreveu o candidato a prefeitura então olha só esse cara é operário não era prefeitura já foi né? são os dois vereadores ok? agora já dá até pra gente resolver porque os outros dois são vereadores precisa nem terminar tá bom? aí vamos lá é a partir das informações é possível concluir corretamente que Luiz pertence ao partido dos professores Luiz é dos professores? sim então qual é o gabarito? letra A marca o V da vitória né? Mauro não é candidato a vereador mentira ele é porque esses dois estão no vereadores né? então não importa o que importava era o prefeito não precisa nem fechar dá pra fechar? dá mas você não precisa tudo bem? eles são vereadores show de bola? tranquilo? beleza então legal essa né? então copia aí galera se embora pra próxima vamos lá próxima questão o que que ela diz pra gente? olha a próxima questão o que que vem falar pra gente aqui vem cá ó o que que diz essa? deixa eu passar pra cá ó considere a seguinte proposição todas as pessoas podem reunir-se pacificamente e já vou separar aqui o e tem o direito a receber informações do seu interesse uma negação lógica para essa proposição está contida na alternativa cara ele quer negar né? pô Renato só cai negação não mas negação cai muito cai muito qualquer prova de racional que você vou fazer tá? então já que eu tô te dando vários estalos pra você arrebentar agora se tu quer algo muito mais profundo eu vou falar com você daqui a pouco tá bom? então vamos lá ó negação primeira coisa já te falei disso pra negar o e o que que a gente faz? troca pro ou e nega todo mundo correto ou não? então aqui ó o e eu vou mudar pro ou e vou negar tudo bem? aqui atrás tenho direito a receber vai ficar não tenho direito a receber informações do seu interesse show de bola? aqui na frente todas as pessoas podem reunir-se pacificamente gente pacificamente né? gente tem que negar o todo acabamos de aprender que pra negar o todo tem que usar o que? o PEA mas não então o que que vai acontecer aqui? primeira coisa vai mudar pro ou e aqui como é que vai ficar? todas vai ficar alguém do PEA as pessoas podem reunir-se pacificamente todas as pessoas não podem reunir-se pacificamente tem que usar alguém do PEA e negar agora eu tenho que ver qual das opções tem isso tudo bem? letra A existe pessoa ó usou existe tá valendo que não pode que não pode se reunir pacificamente com outras pessoas ou que não tem o direito a receber informações de seu interesse certíssimo ó gabarito letra A de I love you show de bola? ai love o método MPP matou rapidinho aprendeu? é assim que você tem que fazer na prova é assim que a gente ensina no método MPP tá bom? letra B tá fora porque aqui tem um E tinha que ter um O letra C tem nenhuma tá fora tá? letra D tá fora tem nenhuma e letra E tem todas tá errado então gabarito letra A marca aí o V da vitória se bora pra próxima vamos lá próxima questão o que que diz? uma negação lógica da afirmação essa questão ó falamos das principais negações do E do O né? porque pra negar o O você muda pro E e nega todo mundo falamos do todo e agora vamos falar da negação do C então né? negação espero que vai cair na prova C então e você não erra C então galera pra negar o C então qual é o macete? o macete é o mané macete é o que? fala pra mim mané que que é o mané? mantém a da frente e nega a de trás tudo bem? só que o mais importante quando você nega o C então é você mudar o C então para o E mais importante é isso mais importante quando você nega o C então é fazer o que? mudar o C então para o E tá? então a primeira coisa que a gente faz quando nega o C então é tirar ele e colocar o E depois disso é só usar o mané e ser feliz o mané ma né mantém aqui na frente nega atrás ó a noite vira dia vai ficar a noite vira dia porque mantém é você manter mesmo a noite vira dia E o animal da noite volta para a toca nega isso vai ficar o animal da noite não volta para a toca tudo bem? o animal da noite não volta para a toca essa é a negação vamos lá letra A a noite vira dia ok E tá valendo o animal da noite não volta para a toca opa gabarito letra A de I love you marca aí o vezinho da vitória e simbora arrebentar show de bola tranquilo aí maravilha dá o teu pause copia simbora seguir vamos lá simbora ah fechamos mas não se vá eu quero falar com você que chegou até aqui se você chegou até aqui porque você merece escutar isso aqui embaixo tem o link do nosso curso e eu tenho um convite para você você vai clicar nesse link e vai assistir uma aula do nosso curso isso mesmo uma aula inteira do nosso curso as aulas no curso tem em média 30 minutos então você vai assistir lá uma aula do assunto que eu não lembro deixa eu ver aqui no celular pegar aqui no celular pra te falar qual é o assunto tá deixa eu pegar aqui abrir aqui papapá deixa eu abrir isso aqui ó você vai clicar aqui e que que você epa sai pra lá sai pra lá vir aqui né olha aqui ó você vai clicar aqui e vai assistir uma aula de razão e proporção comigo uma aula de razão e proporção de matemática comigo então clica aí vem assistir uma aula de razão e proporção vou te ensinar um negócio que tu nunca mais vai errar qualquer questão de razão e proporção tá legal então não deixa de clicar aqui não e além disso você vai ver os quatro bônus exclusivos que nós preparamos pra vocês que estão se preparando pro TJ São Paulo e os casos de sucesso de alunos que estudaram por esse curso e foram aprovados tá legal clica aí e vai lá essa é a surpresa que eu tinha pra você e se você viu nesse curso nessa aula que você é capaz e essa aula foi um estalo né não dá pra falar em 30 minutos eu vou te ensinar não te garanto que depois do que eu te ensinei aqui sobre essas negações teu índice de acertos vai subir absurdamente agora se você quer realmente gabaritar você precisa de algo muito mais profundo e algo muito mais profundo tá aqui esse é o curso que vai te levar pro gabarito tá um curso todo voltado ah o que são os bônus clica aí embaixo assiste a aula veja os depoimentos casos de sucesso de pessoas estudaram por esse curso e foram aprovados e também os bônus que nós preparamos aí eu tenho certeza que eu vou te ver lá no nosso curso tá legal galera muito obrigado não acabou não tem a mensagem né então clica aí vai lá tem a mensagem também a mensagem ó é o que você faz agora que faz a diferença se você chegou até aqui o que você tá fazendo agora que vai fazer a diferença começando a preparação antecipada se matemática e raciocínio que são teu calo já ficou reprovado por conta delas vamos mudar essa história clica aqui embaixo vem assistir uma aula comigo e veja todos os bônus que nós preparamos e os casos de sucesso de pessoas que foram aprovadas nesse concurso com esse curso tá legal então tô te aguardando lá no nosso curso tudo bem e toda segunda 8 horas tem aula aqui valeu gente muito obrigado a todos e lembra o que você faz agora que faz a diferença vamos fazer a diferença valeu um beijo até a próxima tchau